No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo a mim Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com uma maldade pudesse acabar Quando os sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo Estranhos da Noite Versão Brasileira Telecine Alvinar, Dorin, alguém em casa? Sarah, Cavalo de Fogo! Oi, amigos Oh, princesa Sarah, aqui devemos a honra desta visita Cavalo de Fogo me trouxe para conhecer os líderes dos cavalos Excelente ideia, Cavalo de Fogo É, eu acho que chegou a hora Se Sarah conseguir o apoio deles, todos os cavalos de Darshan irão proclamá-la rainha Sarah, você tem que esperar aqui enquanto eu busco os líderes Nenhum humano entrou até hoje no santuário dos cavalos É um solo sagrado Eu entendo Eu não vou demorar muito Cavalo de Fogo! Espere! Eu posso ir com você? Eu nunca estive no santuário Então está na hora de conhecer Brutus, me acompanhe Puxa, obrigado! Princesa Sarah, eu tenho um trabalho a fazer Sinta-se em casa Se eu conseguir me lembrar o que eu tinha que fazer Ah, o que você quer fazer até o Cavalo de Fogo voltar? Sei lá, você tem alguma ideia? Ah, já sei! Vamos explorar o castelo Torínia Ótimo! Ah, olhe pra mim! Cuidado, Torín! Ei, me espera! Continua lindo! Acho que esta era a sala do trono É! Era aqui que minha mãe governava Olha só pra isso! Onde será que vai dar? Torín! Olha, tem uma porta! Uma porta embaixo? Nossa, parece que foi feito pra afastar as pessoas É, o que será que tem lá dentro, hein? Nem está trancada Ah, está presa Espere aí, deixa eu ajudar Ah, parece mesmo assombrado Tem certeza de que quer entrar? Pode esperar aqui, se estiver com medo Ah, Sarah, eu estava só brincando Nossa, está tão escuro Vem por aqui Nós estamos descendo Mas que lugar é esse, afinal? Torín, olha! É um tipo de catacumba Eu não sabia que existia uma coisa assim debaixo do castelo Torínia Vamos tentar esse túnel Para que serviria esse lugar? Tem luz lá na frente Voltar logo Tá legal Sarah, eu tive uma ideia Vamos pegar essa lanterna E assim poderemos enxergar o caminho Não sei não Alguém deixou essa lanterna aqui Podem querer de volta, né? Se quisessem, não a teriam deixado aqui Torín, você ouviu alguma coisa? É claro que eu não Vamos embora daqui, Sarah Vamos embora Olha a porta ali Nossa, estava mesmo escuro Lá embaixo, não é? É, estava muito escuro mesmo Onde está a lanterna? Ih, eu acho que eu deixei ela cair lá embaixo Anda, vamos voltar Você não vai contar a ninguém que eu senti medo Não, porque eu também senti Mas eu vou perguntar ao Alvinar Se ele sabe alguma coisa sobre aquele lugar esquisito Corre, Norinha, rápido Temos que chegar lá antes que o cavalo de fogo volte Eu estou bem atrás de você Tomara que a gente não esteja muito atrasado Ah, essa não Princesa Sarah Quero apresentar os líderes Lorde Bulinar Lady Aura Prazer E Lorde Samos Fico muito satisfeita em conhecê-la Finalmente Fico muito satisfeita também Então, agora que estamos todos aqui Por que não vamos para a sombra Onde podemos conversar mais confortavelmente Vamos? A primeira impressão não foi lá muito boa Não se preocupe com isso Vai dar tudo certo, Sarah Olha essa Eu não me lembro de ter deixado a porta aberta O que? A lanterna? Está aqui fora Mas Pare, pare, não, não Não, não, espere, por favor Não deixe sair Socorro, socorro 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 Ah, Deus Quem faria uma coisa dessas? A senhora é o povoante? É a senhora? Onde está? Reparou alguma coisa estranha Acontecendo aqui hoje, hein? É Uma rainha deve ter certas qualidades Uma delas é a pontualidade E é claro Ela deve estar familiarizada Com seu povo e suas necessidades Por isso que eu queria muito encontrá-los hoje Eu sei que a opinião de vocês Tem muito valor Acha que como rainha Pode trazer uma paz eterna Para Darshan? Eu só posso prometer Que tratarei a todos com justiça E eu espero que isso seja um bom exemplo Você está indo muito bem, princesa Ai, obrigada Eu estava tão nervosa Que... Princesa, senhora! Amei, minha princesa! Isso é um absurdo Verdadeiro absurdo Qual é o problema? Coisas estranhas estão acontecendo Eu fui empurrado para dentro do poço Eu não faço o que que é isso Agora fala Mas deixa a vida de casal Vanda, vocês estão fazendo todo tipo de truques Por favor, tentem manter a calma Lord Gulinar, Lady Aura O que foi? Por que estou indo embora? Precisamos voltar ao santuário Isso é um presságio muito ruim Mas... Sentimos muito, princesa Sarah Mas precisamos informar aos líderes Sobre esses acontecimentos Infelizmente, eles não irão gostar muito Do seu futuro como rainha Adeus Cavalo de fogo Infelizmente, os líderes são muito supersticiosos Puxa vida E agora? Contem-nos de novo o que está acontecendo E vamos ver o que podemos fazer Não, deixa comigo Esse negócio eu explico Pode deixar comigo Quando eu saí do poço Descobri que haviam levado as roldanas Os pregos da madeira Tudo de metal que eles encontraram por aqui Mas será que ninguém viu Quem está fazendo essas coisas? Então, quando a gente se vira Eles já desapareceram Só há uma criatura tão perversa e cruel É um Goblin Mas... Os únicos Goblin que eu conheço Foram transformados em pedra E aprisionados há muitos anos Nas catacumbas Embaixo do castelo de Turínia Eu sabia É... Cavalo de fogo Alvinar Turín e eu temos uma coisa que precisamos lhes contar Tem certeza que as estátuas ainda estavam no lugar quando vocês saíram? Eu tenho sim Talvez vocês não tenham soltado eles, afinal Eu espero que tenha razão E eu também Eu nunca vi um Goblin e espero nunca ver Venham comigo Aqui está a porta Mas nós a deixamos aberta Socorro! Me tirem daqui Tem alguém lá dentro Talvez seja um Goblin Não está parecendo ser um Goblin Abram a porta Obrigado, obrigado Oh, Prudus É só Um homem Obrigado, obrigado É, um homem Então, eu não sabia O que aconteceu? Quem fez isso com você? Foram os Goblins Goblins? Goblins? Alguém apagou a lanterna E o que a lanterna tem a ver com os Goblins? Enquanto a lanterna ficasse acesa Os Goblins ficavam pretos na pedra O meu trabalho era cuidar Para que a lanterna nunca se apagasse Sou o guardião da lanterna, sabe? É assim como meu pai era o guardião da lanterna E o pai dele E o pai do meu pai E o pai do pai daquela Tá bem, tá bem Nós já entendemos tudinho E o seu pai lhe disse o que aconteceria Se a lanterna se apagasse E os Goblins escapassem? Oh, isso seria terrível Qual é o problema? Só fazem brincadeiras inofensivas Oh, não, não É muito pior do que isso Muito, muito pior mesmo O que eles farão? Eu não sei Meu pai disse que era terrível demais para falar Ele só disse que se os Goblins se soltassem Eu devia ir para casa Trancar minha porta E nunca, nunca mais sair E é justamente isso que eu vou fazer É uma boa ideia E eu vou com você Não vai não, senhor Espere Por favor Como podemos recapturar os Goblins? Bem, bem E se conseguirem reacender a lanterna Na presença deles Eles voltarão a ser pedra Mas primeiro precisam encontrá-lo Não parece muito difícil Oh, é o que você pensa Se pegarem eles me procure Eu estarei em casa Tchau Ele que está certo Os Goblins estão soltos e a culpa é minha Temos que trazê-los de volta Tem razão Pegue a lanterna Ótimo Vamos, Dorin Estamos todos com você É verdade Infelizmente Adeus, Alvinar Nós voltaremos logo Assim que os capturarem Adeus Eu fiquei muito impressionado Com a jovem princesa É, ela tem jeito De ser uma boa rainha Nós não podemos ignorar Presságeos tão poderosos São um aviso contra ela Talvez A grande líder Saberá como interpretar os sinais É uma armadilha Oh, não Goblins Tomara que a gente esteja na direção certa Segundo os camponeses Vieram pra cá O que faremos quando nos encontrarmos? Se encontrarmos Você acende a lanterna E depois nós levaremos eles de volta Para o calabouço Quando tiverem se transformado De novo em pedra Vai ser fácil Parece ser fácil demais Ei Cavalo de fogo O que foi? Tenho certeza Que ouvi alguma coisa É a lei de aura, Sarah Parece que ela está em apuros Ei, espere aí, gente Se não Nós somos Ora, fora Vocês se arrependerão Por isso Cavalo de fogo Aqueles são os São os Goblins Dorin, preparem a lanterna Já estou indo Eles estão fugindo Cavalo de fogo Cavalo de fogo Lady Aura Você está bem? Estou Mas o que eles podem querer com nossas coroas? É melhor descobrirmos Ai, meu amuleto Ele pegou o meu amuleto Para onde ele foi? Por ali Eu não estou vendo ele Acho que ele sumiu É, ele sumiu com o meu amuleto O amuleto da minha mãe Estamos quase conseguindo Conseguimos Obrigado, pequenino O que é isso? Disponha Foi uma sorte vocês terem chegado na hora É uma grande coincidência Infelizmente, não foi uma coincidência Sabe, é minha culpa os Goblins estarem soltos fazendo isso Não, a culpa é toda minha Obrigada, Dorin Mas... Isso não é importante agora Os Goblins estão soltos E precisamos recapturá-los O que acham? Nós precisamos Nós precisamos discutir isso com a nossa grande líder Puxa, a grande líder E gostaria que viesse conosco, princesa Zara Eu? Ir ao Santuário dos Cavalos? Você será a primeira humana a colocar os pés no solo sagrado Nossa, mãe E então, estão todos prontos? Vamos e depressa Nós voltaremos logo, Dorin Você e Brutus esperem aqui, hein? Ai, cavalo de fogo É tão bonito aqui Já chegamos, princesa Zara Estão à sua espera É uma notícia muito ruim mesmo, Lord Samus Mais uma vez, os Goblins estão soltos na terra Eu sinto muito, excelência Foi um acidente Dorin e eu, nós... Claro, minha querida Ainda que seja muito nobre você admitir a sua culpa Isso não resolve o problema Os Goblins devem ser detidos antes que atinjam o seu objetivo E qual é, excelência? Eles só procuram uma coisa, cavalo de fogo Libertar o amo deles da prisão O amo deles? Os Goblins sozinhos só causam aborrecimentos Mas o amo Goblin é pura maldade E muito perigoso Eu sou uma das poucas que ainda se lembram de quando prenderam Então sabe onde o amo Goblin está preso? Eu posso dizer como se chega lá Mas o resto é com a princesa Zara Toda Darshan sofrerá se os Goblins soltarem seu líder Então, o que aconteceu? A gente pode ir pra casa agora? Desculpe, Brutus, mas ainda não Ah, era isso que eu temia Aonde nós vamos? Caçar Goblins Que barato! Obrigado pela ajuda Pelo menos agora sabemos o que devemos fazer Esperamos que a princesa Zara vença essa tarefa Farei o melhor possível Vamos ver Acho melhor irmos andando Cavalo de fogo, olhe! O vale encantado Estamos chegando perto, Zara Eu odeio altura Meu Deus O que eles estão fazendo? Deve ser a cela mágica onde o amo Goblin está preso, Zara Cavalo de fogo, olhe o meu amuleto Turim, rápido! Estou com medo, estou com medo Troca! Rápido, Dorim, eles nos viram Eu já vou, eu já vou, eu já vou Eu já vou Sara, eu já vou Sara, foi Sara, funcionou Todos se transformaram em pedra Conseguimos Meu amuleto Zara, cuidado Finalmente livre O que fizeram com os meus goblins? A mesma coisa que faremos com você A luz da lanterna não me transforma em pedra E quem precisa de lanterna? Cuidado, Cavalo de fogo! Nunca se deve desafiar um Goblin Acho que nós estamos numa encrenca O que é isso? Tire suas patas desse amuleto, seu bandido Ou vai fazer o que, humana? Me solta, seu monstro Eu acho que vou destruir essa coisa Isso aí é meu É mesmo, é mesmo Então eu acho que vou destruir isso E você também Agora Eu não disse a ele que era meu? Você foi muito corajosa Enfrentando o chefe Goblin Ai, esse monstro me deixou uma fera Como vamos levar essas coisas de volta para o calabouço? Eu conheço um jeito Oh, quem é? São vocês? O que querem? Nós trouxemos alguns presentinhos Presente? Oh, puxa Os Goblins Eu pensei que não fosse conseguir Nós temos que agradecer a Princesa Sarana Ela é realmente a filha da Rainha Sarana Oh, é mesmo? Bom, acho que isso significa que tenho meu emprego de volta E da próxima vez teremos mais cuidado Antes de entrarmos em lugares desconhecidos Não é mesmo, Dorin? Oh, Sara Pelo menos levaremos a nossa lanterna E da próxima vez teremos mais detalhes E da próxima vez teremos mais detalhes E da próxima vez teremos mais detalhes